Deco Lima e Beto Puccini, lá da cidade de Olímpia, promovem a festa Encontro de Gerações. E nós fomos até Olímpia bater um papo com o Deco, que nos trouxe em primeira mão as novidades dessa que promete ser uma grande noite. Foi sempre a minha vida, foi toda focada em eventos e na área de gastronomia. O Beto também na área de eventos, também na área de gastronomia. E com o decorrer dos anos, cada um se separou. E num encontro recente entre eu e o Beto, a gente estava conversando, surgiu através de um amigo a sugestão que a nossa cidade está bem carente de eventos, de festas boas. E trouxemos esse Encontro de Gerações para a Estância Puccini, do Beto Puccini. Que já é super conhecida. Sim, é onde se realizou grandes eventos, como o Festa do Patrão, o Festival do Folclore, era realizado também lá. Então, dia 9 de agosto, aproveitando o 50º Festival do Folclore Nacional de Olímpia. O Festa maravilhosa, meio século. Exato. Então, eu acho que uniu as duas coisas e estamos oferecendo para a cidade de Olímpia, para a região, São José do Rio Preto, onde nós tínhamos bastante gente que viu nos nossos eventos. Então, a gente aproveita para convidar a todos, é um encontro de gerações, realmente. É uma coisa assim, é um evento pequeno, né? Então, quem quiser ir tem que se adiantar, né? É, tem que adiantar. Pode procurar informações através do blog da Malu, através do meu Facebook, através do Facebook do Beto. Isso já está sendo divulgado também amplamente nas redes sociais, em São José do Rio Preto. As pessoas já nos conhecem das festas antigas. E a galera nova, que também, se quiser participar, está convidado, faz o contato Vimbox, através do Facebook, que eu acho que hoje é o melhor nível de contato entre as pessoas. A gente dá as devidas informações mais detalhadas, né? É, mas o que ficou mais gostoso é que você amadureceu na gastronomia, e essa festa vai ter esse detalhe bacana, que vai ter uma gastronomia bacana, né? Ninguém vai passar fome lá, não, né? Com você ninguém vai passar fome lá, né? Nem sede, gente, nem sede. O intuito do evento é justamente oferecer um serviço diferenciado, tanto na área de entretenimento e música, que vem de DJ Mancha, em São José do Rio Preto, e de DJ Marcos, que é residente. E aí nós preparamos um grande coquetel de entradas, de frios, de canapés, uma coisa bem diferenciada, bem farta, pra que as pessoas estejam na festa e curtam com calma. E, no decorrer da festa, mais no decorrer da madrugada, é o Pasta Show, que é o Festival de Massas Italianas. Pedro, que é a assinatura do cardápio do evento, é do meu chefe Pedro, vai estar presente também nesse evento. E é onde, também, na madrugada, é onde o pessoal é mais aquele gás pra finalizar a festa, né? O lado gastronômico, o apelo gastronômico, além do apelo da festa, de todo o glamour da festa, da toda a expectativa que está se gerando, a gente vai, também, dar um upgrade na parte gastronômica. Então, é uma festa noturna mesmo, começa às 11 horas da noite, e a balada ocorre até às 5 horas da manhã. Então, a gente se vê lá, Deco? Com certeza, eu convido, novamente, principalmente vocês, o Malu, o Concon está presente, que também vai estar presente no evento, e aguardo a presença de todos. Obrigada. Um abração. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau